Uma criança morreu atropelada por uma caçamba. Olha a tragédia, isso aconteceu no município de Itapuranga. A população ficou transtornada e chocada com o impacto e a colisão do atropelamento. O acidente aconteceu exatamente na tarde de ontem. A vítima foi identificada como Davidson de Oliveira Batista, de 12 anos. O SAMU esteve no local, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local minutos após a colisão. Fica aqui o nosso pesar para a família desta criança.